A perna enfaixada, o olho roxo e os vários ferimentos pelo corpo foram causados pelo impacto da batida. Quebrei o joelho, dei um arranhão no braço, no dedo e só. Mais nada. As imagens do acidente são impressionantes. Câmeras de monitoramento registraram o exato momento em que a adolescente bate com a moto no poste. Note que um outro motociclista de camisa verde aparece primeiro nas imagens e atrás dele está a adolescente. Eles estão em alta velocidade e em questão de segundos, a adolescente perde o controle da moto e bate no poste. Segundo a jovem, ela passou o dia na casa de alguns amigos e seguia com um desses colegas para uma trilha na zona rural. Quando chegou bem aqui, neste ponto, a adolescente desmaiou. Eu estava andando de moto normal. Aí, quando eu virei a esquina da esquina, eu apaguei. Não vi mais nada. Não lembro nem de sentir dor, nem onde bati, quem estava ali no local, nada. A adolescente que mora com os pais conta que, apesar da pouca idade, pilota moto há mais de cinco anos. E mesmo sem habilitação, percorreu mais de 300 quilômetros para passar o carnaval no Rio de Janeiro. Tranquilamente. Mesmo puxando a orelha, mesmo não gostando, foi isso mesmo. Não parei nenhuma blitz. Passei em todas as blitz direto. E de volta. A atitude que não agradou em nada os pais da jovem. Eu fiquei nervosa, mas não adianta nada, porque ela não entende nada que eu falo. Parece que eu falo grego. Espero que agora ela aprenda de uma vez por todas. Até já falei para ela. Agora você entende por que eu não quero que você ande de moto, né? Ela está andando até bem na moto, sabe? Mas a gente, eu com a mãe dela, nunca deu permissão pela ilha. Ela sempre sai escondida e vai. E mesmo com o susto, a jovem diz que nada mudou e quer o mais breve possível voltar a pilotar. Depois que eu melhorar o joelho, o olho, já vou dar uma volta de moto de novo. Depois que eu vou dar uma volta de moto de novo.